Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos à nossa sexta e última aula sobre teorias do significado. Agora a gente vai passar a um terceiro tipo de teorias, que são chamadas teorias do uso, que tentam explicar o significado da linguagem através de outros elementos que não objetos, como queria a teoria referencial do significado, e também não através de entidades abstratas, como a tríade de afirmação quantificada dos descritivistas, como o Husserl. A gente vai basear essa aula na posição do Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo do começo do século XX, ele desenvolveu suas principais ideias no começo do século XX até a metade do século XX, e aqui a gente vai usar as ideias do que a gente costuma chamar de segundo Ludwig Wittgenstein. Por um, Ludwig Wittgenstein escreveu duas grandes obras, o Tratado Lógico-Filosófico e as investigações filosóficas. No Tratado Lógico-Filosófico, ele estava muito mais próximo das ideias de Husserl, e nas investigações filosóficas, por outro lado, ele estava muito mais distante. Então, o que nós vamos usar aqui é o que nós chamamos do segundo Wittgenstein, que são as ideias dele. Essa é uma aula bastante introdutória, para que vocês entendam a ideia central dos teóricos do uso, qual seja o significado da linguagem, é dado no nosso uso cotidiano em comunidade. Então, hoje nós vamos recapitular o que foi visto até agora, depois a gente vai fazer uma discussão entre entidades abstratas e o uso cotidiano da linguagem, ou seja, o que a gente dá significado para a linguagem. São entidades abstratas ou o nosso uso cotidiano em sociedade. Nós vamos ver rapidamente a visão do Wittgenstein, ou melhor dizendo, a ideia central de Wittgenstein, e depois nós vamos fazer uma analogia entre jogar xadrez e usar a linguagem. Nossa, o que isso tem a ver? Jogar xadrez e usar a linguagem. Nós vamos ver o que o Wittgenstein entende a ser um jogo de linguagem. E, por fim, a gente vai ver o que é necessário, segundo os teóricos, do uso, para que uma linguagem tenha significado. Certo? Então, é isso. Então, começamos com uma breve recapitulação. Certo? Então, nas aulas anteriores, a gente viu as perspectivas para explicar o significado da linguagem, ou parte da linguagem. Como, por exemplo, uma classe de termos, ou de itens linguísticos, ou de expressões. A TRS, por exemplo, ela defendia que os objetos referidos pelas palavras é que dão significado a elas. Ou que os objetos referidos pelos termos singulares era que dava significado a tais termos. E, por isso, eles contribuem para o significado de uma frase na qual eles ocorrem. Já Husserl acreditava que as estruturas lógicas subjacentes às expressões ou palavras é que contribuíam para o significado das frases nas quais ocorrem. Então, aquela tríade de afirmação quantificada, aqueles itens abstratos lógicos, é que realmente é que dão significado para uma descrição definida ou um nome próprio. Então, Husserl não acreditava que a gente necessitaria de introduzir um objeto numa frase para que essa frase tivesse significado. Já Husserl, como Husserl defendia, ou como vários outros descritivistas defendem e defendiam, eles tratam as frases como entidades abstratas, em formas lógicas analisáveis, fora do nosso cotidiano comum. ou a sua visão da afirmação, eles dão pouca importância para o nosso uso cotidiano da linguagem. E as frases ficam, então, comparecendo como entidades abstratas que a gente analisa com a nossa lógica, através da quantificação, e isso é o que dá significado. Então, a estrutura lógica subjacente aos itens linguísticos é o que explicaria o significado para descritivistas como Husserl. E essas estruturas, por outro lado, essas estruturas lógicas, parecem ser muito contraintuitivas. Afinal de contas, quem está aqui disposto a aceitar que quando a gente fala que o atual reitor da Unicentro é homem, na verdade, está falando uma coisa como existe um, e no máximo um reitor da Unicentro atualmente, e seja lá quem for esse reitor, é homem. Não parece que é isso que nós estamos querendo dizer quando a gente fala que o atual reitor da Unicentro é homem. A gente parece estar querendo dizer algo diferente disso, e não essa estrutura subjacente, lógica, toda abstrata. Então, isso nos leva a pensar que como a gente usa a linguagem no dia a dia, não tem um papel central na explicação do significado do ponto de vista descritivista. O problema é que isso é contraintuitivo. Afinal de contas, não seria relevante dar maior peso para o uso que nós fazemos da linguagem na nossa comunidade ou na nossa sociedade? Afinal de contas, a linguagem é tão rica e variada que não parece que essas entidades abstratas seriam capazes de explicar adequadamente o significado da nossa linguagem como um todo. E seguindo essa intuição, Wittgenstein começou a desenvolver uma visão sobre o uso da linguagem, ou uma teoria do uso. Wittgenstein, ele mesmo, não tem uma teoria completa, mas os herdeiros Wittgenstein, por assim dizer, fizeram uma teoria completa do uso. Então, teorias do uso, por sua vez, elas negam a ideia de que a linguagem advenha, ou o significado da linguagem, advenha dessas estruturas lógicas abstratas e subjacentes das expressões que nós usamos. Pelo contrário, a linguagem, segundo Wittgenstein, adquire significado dado o seu uso em comunidade. Então, Leichmann, ele diz o seguinte, no texto dele, Philosopher's Language Introduction, Ludwig Wittgenstein, ele argumentou que as palavras e frases são mais como peças ou partes de um jogo, usadas para fazer jogadas em práticas sociais convencionais regidas por regras. Então, um significado não é um objeto abstrato, assim como gostaria Russell, ou assim como defendeu Russell. É uma questão do papel que uma expressão desempenha no comportamento social humano. Saber o significado da expressão é apenas saber como empregar a expressão apropriadamente em contextos conversacionais. Tudo isso é muito bonito para dizer coisas muito simples, que o significado de uma expressão, seja ela qual for, é aquilo que nós fazemos com essa expressão dentro de um contexto social conversacional, ou seja, numa conversa entre pessoas. Simples assim. Então, Wittgenstein, ele usou uma analogia com o jogo de xadrez e o jogo linguístico, para explicar que o significado da linguagem é dado mais como um comportamento social do que como uma entidade abstrata. Então, eu não sei se a maior parte de vocês sabe jogar um xadrez, mas deve saber jogar algum jogo. Então, quando a gente joga xadrez, ou qualquer jogo, é claro, a gente segue regras. Esse é o ponto. Desculpem. A gente segue regras, né? Dependendo do jogo, algumas são simples ou são complexas, algumas são muito simples, algumas são muito complexas, ou um mix dessas duas. Mas sempre parece haver regras quando nós jogamos jogos. E a gente adequa nós com o comportamento dado as jogadas dos nossos adversários. Ou seja, se a gente está jogando xadrez, por exemplo, se um adversário ataca, nós tendemos a nos proteger fazendo certas jogadas e não outras. Se nós atacamos, nós tendemos a levar em consideração a defesa do nosso adversário e fazer certas jogadas e não outras. E a coerência desse jogo ela só se dá se a gente seguir as regras estabelecidas e nos comportarmos de maneira adequada dadas as jogadas feitas naquela partida. Ou seja, naquele contexto. Então, eu, por exemplo, se estou jogando xadrez, eu não posso mexer as peças para qualquer direção conforme a minha vontade. Eu tenho que mexer essas peças seguindo regras e, é claro, levando em consideração o que o meu oponente faz ou fará ou espera que eu faça naquele contexto de jogo específico, dada aquela configuração de tabuleiro. Então, eu não posso mexer, por exemplo, o cavalo na diagonal, o cavalo é a peça que só se mexe em formato de L, certo? Eu não posso fazer o meu rei andar mais do que uma casa para qualquer um dos lados, o rei não se mexe assim e assim por diante. Se as pessoas não seguissem as regras do jogo e não se comportassem de maneira adequada no contexto das jogadas dadas, provavelmente nós não teríamos sucesso no jogo ou ainda não haveria jogo algum de todo em todo. Se eu for jogar xadrez com uma pessoa e ela começa a mexer as peças do jeito que ela quer sem seguir as regras, provavelmente eu não vou jogar xadrez com ela. Não haverá xadrez a ser jogado. Mas, uma vez que a pessoa domina as regras do jogo, ela pode esperar comportamentos específicos que condizem com o jogo. Então, eu espero que o meu adversário, por exemplo, saia com o peão da frente do rei primeiro ou da rainha primeiro. É uma das jogadas mais comuns que existem em xadrez. Então, se a gente está jogando xadrez e o nosso adversário, por exemplo, faz jogadas que não estão em conformidade com a regra ou com aquilo que se é esperado dado aquele contexto de jogo, a gente pode corrigir esse adversário. Então, se ele faz movimentos impróprios, a gente diz, olha, você fez um movimento impróprio, não é assim que se faz. A gente pode fazer correções do uso que ele faz das jogadas e dos comportamentos que ele tem associados àquela jogada. Então, por exemplo, se eu coloco o rei do meu adversário na posição de cheque, ele é obrigado a tirar o rei dele dessa posição. Se ele não o faz, eu digo que ele não está se comportando adequadamente dado o contexto. Qual é o contexto? O rei dele está em cheque. Então, ele precisa tirar o rei dele de cheque porque as regras são assim. E esse é o jogo. Nós podemos jogá-lo baseado em regras num contexto com comportamentos associados. Bem, mas o que tudo isso tem a ver com a linguagem? O Wittgenstein pensava que a linguagem era uma espécie de jogo. Então, todos, toda a linguagem pode ser lida, pelo menos era o que acreditava ou o que acredita teóricos do uso, pode ser lida em termos de jogo. Então, a gente pode tentar também o que de qualquer linguagem, ou melhor dizendo, de qualquer língua. Então, todavia, quando a gente analisa o discurso corrente e as conversas do dia a dia, nós podemos perceber que as pessoas, de forma geral, não usam regras gramaticais formais da norma culta, de forma correta, mas a linguagem continua a ter significado, porque nós a entendemos, e lembrem, compreensão e significado estão unidas. Então, as regras que a gente está procurando aqui, não são só aquelas das regras formais que norteiam o uso culto da linguagem. A linguagem opera com regras subentendidas, dadas pelas próprias práticas sociais. Então, por exemplo, aqui no Paraná, todo mundo já sabe que eu sou paulista, aqui no Paraná é costumeiro chamar homens ou crianças do sexo masculino de piá. É uma coisa que eu não entendia quando eu cheguei aqui, mas isso é uma regra de costume paranaense. Então, quando as pessoas falam o piá está de pé ou o piá é bonito ou o piá da vizinha é bagunceiro, eu entendo isso porque eu aprendi o uso, no uso, a regra da utilização do termo piá, por exemplo. Então, quando a gente faz uma jogada na linguagem, a gente segue essas regras convencionais. Então, eu não posso chamar de piá uma menina, por exemplo, aqui no Paraná, porque eu estou saindo das regras convencionais. Então, a linguagem, ela não nasce, obviamente, com as regras. Nós criamos essas regras enquanto a gente usa as expressões nos diferentes contextos. Então, quando eu estou no contexto do Paraná, eu uso o piá de certa maneira a seguir as regras convencionadas neste contexto social. Nesse contexto social. E eu tenho que usar isso de forma correta. Assim como no jogo de xadrez eu tenho que mexer as peças as peças de forma correta seguindo as regras que é dado pelo contexto que a gente está inserido. Então, assim como no jogo de xadrez nós temos regras de convenção para usar a linguagem nos diferentes contextos que a gente se encontra. Concordam com isso? Se alguém usa a linguagem de modo a quebrar as regras tácitas convencionais ou as regras até mesmo formais em certos contextos, nós tendemos a corrigi-las como a gente faria no jogo de xadrez. Nós tendemos a corrigir as pessoas. Então, a gente pode pegar um exemplo bem simples de um jogo de linguagem e a gente pode chamar esse jogo de dar saudações pela manhã. Certo? Então, pensem num jogo de dar saudações pela manhã. Então, tomem a expressão bom dia. É a expressão bom dia. Quando a gente usa bom dia, né? Geralmente nós usamos bom dia pela manhã ou antes de almoçarmos, né? Depende da sociedade. Aqui no Paraná, por exemplo, várias pessoas falam bom dia e ainda complementam que para elas é bom dia porque elas não almoçaram. Então, parece que o almoço é uma cisão entre o dia e a tarde, por assim dizer, né? Então, usar bom dia e usar boa tarde. Então, peguem lá a expressão bom dia, né? Então, quando a gente usa essa expressão, então, pense nela como se ela fosse uma peça de um jogo, né? A gente está fazendo um movimento regido por regras convencionais. Então, eu acordo pela manhã, eu encontro com a minha esposa e digo bom dia para ela. Então, tudo isso é um contexto, né? É pela manhã, eu encontro com a minha esposa e digo bom dia. E eu uso bom dia por causa de uma regra convencional nossa, que é dizer esta expressão, né? Pela manhã, por exemplo, ao invés de dizer essa expressão pela tarde. Nesse caso, a gente está cumprimentando alguém em um contexto conversacional adequado. Então, o contexto conversacional apropriado pode ser, por exemplo, uma manhã, quando você encontra uma pessoa. Ao fazer a nossa jogada do bom dia, as nossas convenções comportamentais entram em cena. Nós esperamos outras coisas das pessoas. Por exemplo, a gente espera, pelo menos, das pessoas educadas, é claro, um cumprimento em retorno, ou seja, um outro bom dia. E mais, a gente não espera qualquer cumprimento. A gente não espera qualquer coisa. Quando a gente fala bom dia em uma manhã, a gente está usando apropriadamente a expressão movendo nossas peças corretamente. Não esperamos que o nosso ouvinte nos cumprimente com uma boa noite, por exemplo. Como no caso do xadrez, ele estaria movendo as peças dele de forma inadequada, errada. E se ele falar boa noite, a gente pode corrigir ou ficar extremamente confuso. Dizer que boa noite, cara, acabou de amanhecer, então é bom dia. Ou simplesmente ficar confuso. Então, assim como no xadrez, nós esperamos um movimento linguístico apropriado nesse conjunto de cumprimentar pela manhã, ou nesse jogo de cumprimentar pela manhã. Então, analogamente ao xadrez, nós temos jogos de linguagem. E o Wittgenstein deu justamente esse nome, jogos de linguagem, o jogo de linguagem. Então, a teoria do uso, ela parece plausível para explicar como certas expressões linguísticas adquirem significado. Bom, em resumo, como que as expressões linguísticas adquirem significado para teóricos do uso? Elas adquirem significado porque elas são regidas por regras convencionais, elas são usadas apropriadamente em contextos atrelando-se a nossos comportamentos, aos comportamentos sociais. Dessa forma, segundo os teóricos do uso, as expressões linguísticas dependem em alguma medida do contexto de uso, das regras convencionais e de nosso comportamento social. Para deixar tudo bem preto no branco, para o teórico do uso, o significado da linguagem é dado por um uso regrado dela, usada apropriadamente em seus contextos e atrelando-se a comportamentos sociais. E é por isso que a linguagem teria significado. Então, comparem com a teoria referencial do significado e com a teoria descritivista do Russell. Teóricos do uso não dependem nem de objetos e nem de entidades abstratas para explicar porque a nossa linguagem tem significado. Depende do nosso comportamento em sociedade e das regras que nós vamos convencionando ao passar do tempo e do uso e dos contextos onde a linguagem é utilizada. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que seja muito profícuo para vocês estudarem filosofia da linguagem. Nós nos encontramos muito em breve. Fiquem bem e até mais. Tchau, 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 tchau.